Eu já lavei o meu carro, o meu lençom Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão! Vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada dançar Vou lá, até o sol aéar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada dançar